Ei! Não é possível? Belinda! Porra! Essa não! Isso foi o chute no meu saco? O Guinho? O meu primeiro? O cara que tirou meus sapos e que meu pai ficou caçando pra se casar comigo? Minha querida! Olha aqui, seu filho de uma boa mãe! Por que você sumiu, hein? As pingalas do seu pai foram motivo mágico suficiente! Cachorro! Cretino! Crápula! Você me deixou numa bela situação! Me comeu, se fartou e se mandou! E eu que sou uma moça direita! Espera aí, Belinda! Calma! Calma, porra nenhuma! O filho dele tá lá em Pirapora com os meus pais! Filho? Eu quase fui enxotada na minha casa! Comi o pão que o diabo amassou! E tudo por culpa desse descarado aí! Que negócio é esse de filho? Depois daquela sua patifaria toda que você esperava! Fiquei pra ele e me mandaram pra longe de casa pra ter o filho! Lembra-se daquele projeto rondom que eu fui? Mandei lá por Pirapora? Evidentemente! Se eu não sou moça direita, eu já estava na zona fazendo a vida! E tudo por culpa desse verme que fez a porcaria toda e se mandou! Mas você gostou! Nem reclamou! Todas as mulheres são assim mesmo! Bota a culpa num homem! Mas participam e não reclamam! Esse cara me pegou lá no matinho perto de casa, me arrancou a calcinha e começou a fazer uma porção de coisas comigo! Foi passando a mão e se servindo! Como é que eu podia resistir? Eu não tive nem tempo de reclamar! Você podia reclamar? Fora essa, eu não sei! Nunca estive numa situação dessas! Nem espero estar! Já se vão quase três anos! Nunca mais vi esse patife! De repente, se mais ou menos, ele me aparece! Que diabos você está fazendo aqui? Também mora nessa pocilga? É, não! Bem, eu moro na casa ao lado! E por falar nisso, por que não vamos até lá em casa e conversamos com mais calma, hein? Ótimo! Isso mesmo! É uma boa ideia! O que é que você está pensando? Que com essa conversa você vai me levar para a cama? Olha, nunca mais eu vou bem! Nunca mais! Eu sou uma moça séria! Ora, nós só vamos conversar! Eu quero saber mais sobre esse filho! Foi você que alugou a vaga? Foi! Foi eu sim! Eu também! Ei! Quem é essa aí? Eu aluguei uma vaga nesta casa! Alugou porra nenhuma! Que Deus a perdoe! Ó, que pistoleira é essa aí? Me dá isso aqui! Eu disse que não gosta de ser passada para trás, hein? Assim mesmo eu ficarei nesta casa, não é, senhor? Ah, é, é! Que arma é essa, Nandinho? Hã? Sei lá! Como é que eu vou saber? A vaga é minha! Ó, e aqui não vai nada não? A vaga é minha e ninguém me tira daqui! Que isso, calma! Você não melhorou nada, seu gênio, né? Tá uma porra nenhuma! Eu só quero dar uma lição nessa porra louca! Ah, que horror! Onde nós vamos parar? A humanidade caminha para o apocalipse! É preciso rezar! Ó, levanta a porra! Olha, daqui a pouco estarei de volta para juntar tudo direitinho! A vaga é minha!